Infelizmente, é lamentável o que está acontecendo nesse exato momento com o Pablo Marçal e o Datena. Foi ao vivo. Gente do céu, o Datena, ele partiu pra cima do Pablo Marçal ao vivo agora, certo? Agora, estão em debate e tiraram do ar agora, tiraram do ar a TV Cultura, tirou do ar a transmissão, já faz um tempão, certo? E continua lá nos bastidores, não se sabe o que aconteceu com o Pablo Marçal. Ainda não temos imagens, porque não foram liberadas as imagens. Na hora lá, o Pablo disse ao Datena, se você for homem, venha. E ele foi, gente. Ele foi. Eu vou dar aqui minha opinião. Rapaz, não foi bonito não, sabe? Olha, eu gosto do Marçal, como uma boa parte de vocês gostam também, mas eu acho que ele não deveria ter feito isso com o Datena, sabe? Eu acho que não foi legal, sabe? Ficar, levar pra esse lado, né? Se você for homem, venha. Mais ou menos isso que ele disse com o Datena. E o Datena não se segurou e foi, minha gente. Eu não sei o que foi que o Datena fez com ele, porque a câmera tirou... Puxaram a câmera na hora, certo? Eu sei que não foi coisa simples, não. Foi uma coisa séria, certo? Não sei como é... Eu tava olhando aqui agora as redes sociais do Pablo. Filha, veja aí a rede social do Pablo aí. Veja aí, filha. Até o momento... Que hora é, filha? Que hora é agora? Que hora é? Que hora é, amor? Baixa aí. Não começou ainda não, né? Não começou ainda. Que hora é, filha, agora? Diga a hora pra mim, só a hora. Diga a hora. É 11h22. É 11h22, gente. 11h22. Eu tô gravando aqui pra vocês, certo? E tá aqui. Minha esposa tá assistindo aqui, né? Não voltou. A programação não voltou na TV Cultura, na Rede Cultura, que tá transmitindo, né? A questão do debate. E é algo lamentável. Eu não concordei de forma nenhuma. Eu não concordei. Eu tenho a minha opinião também. Poxa vida, eu tenho a minha opinião também. Eu não concordei com o que o Pablo Massal fez com o Datena. O que ele disse com o Datena. Eu não gostei. Eu não gostei. Sabe? Eu não gostei não. Sabe? Eu não... Não foi legal. Não foi. Não é legal. Não foi legal o que ele disse assim com o Datena. Se você for, venha. Se você for, venha. Da outra vez, você veio e não veio, não teve coragem. E agora você... Você vem agora? Não. Isso aí não tá certo, não. Tá entendendo? Ele disse, da outra vez, você veio e ficou no meio do caminho, não teve coragem. Agora se for, venha. Venha. Aí, Datena foi, meu irmão. Foi, sabe? Datena foi. Tá errado? Datena? Tá. Tá errado. Tem que ter controle? Tem. Mas se lembre que nós somos humanos. Sabe? E o Pablo tá errado? Tá também. É minha opinião. Queria saber a sua opinião. Não tem imagem. Não tem imagem. Não tem imagem de jeito nenhum. Você encontrou alguma imagem aí no Corre de Massal, amor? Não, amor, no Corre de Pablo Massal. Tem alguma imagem dele assim, de bastidores? Não, ainda não. Não tem. Não tem nada. Porque, com certeza, alguém ali gravou nos bastidores, alguém tem um celular, com certeza. Mas, até o momento, não tem mensagem. Não tem imagem. Gente, o negócio foi forte. Até o momento, não voltou a programação. Não voltou a programação. Não voltou a programação. Mas, teve que sair os dois, gente. Teve que os dois sair, porque só Deus sabe... Eu vou terminar esse vídeo aqui agora e vou ver aqui as informações. Só Deus sabe o que aconteceu de fato. Porque todo mundo correu pra cima, assim. O apresentador... O apresentador... Não, não, não. Todo mundo... Não, não. Avançaram em cima pra... Sabe? Botar um pro lado, outro pra outro. Mas, o negócio... Foi sério. Olha, a sogra de Datena, se eu não me engano, foi a sogra dele. Ela faleceu. Com problema já de coração, de emoção. Dos negócios que disseram de Datena que ele conseguiu provar a inocência dele, né? Eu não sei se vocês acompanharam isso aí, certo? E eu quero dizer uma coisa. O Datena é uma pessoa que tem problema de saúde, né? E deveria se conter, se eu fosse a família do Datena, esposa... Minha esposa até estava dizendo. Se eu fosse filha, esposa do Datena, eu já tinha conversado com ele e tinha tirado ele. Porque é ruim pra saúde. Não, não, não é legal, sabe? E é isso. É isso. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei da atitude de Marçal, de Pablo Marçal. Eu gosto dele. Fiz muitos vídeos aqui elogiando ele, certo? É um cara do bem. Um cara do bem. Um cara bom, de coração generoso. Mas o que ele fez, eu não gostei. Eu não gostei, minha opinião. Mas tá com o Datena, tá com quem? Eu tô com ninguém. Não tô com ninguém. O Datena, ele, apresentador Datena, não deveria ter feito o que fez. De forma alguma. Era pra ter controle. Né? Mas, homem é homem. É quando você fica... O Pablo é muito preparado. Estudou pra isso. Trabalhou muito com o emocional. O Datena, não. O Datena é mais aquele que acaba raiz. Sabe? Quem tá errado? Os dois. O Datena e o Pablo. Mas o Pablo que começou o negócio. Né? Eu não gostei. Tá aí. Eu vou ver aqui o que foi que aconteceu. Depois eu trago pra vocês. Eu sou... Antes, deixa aí um comentário. O que é que você acha dessa questão? Eu sou o Sátrio, Araújo TV Paraú. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Eu sou o Sátrio. Tchau. Tchau.